Começa a Libertadores da América. Começou ontem, 32 times, 16 campeões e 7 brasileiros participando. Hoje nós vamos acompanhar direto de Bogotá, do El Campim, o jogo entre milionários e Corinthians. E a bola tá em jogo pra você, ligado na Globo, o Corinthians deu a saída. Começou ontem, pra gente começa nesta quarta-feira, Libertadores 2018. E vem o Sid Clay para o Corinthians. Aí o Del Valle, mostra a habilidade, deu um livre ali de futsal, aquela com a sola na chuteira, de costas pro adversário e ia metendo uma caneta no adversário, tomou a falta. Da Colômbia com o Duque. Dentro da área, impedido de novo o Del Valle. Impedido mais uma vez o Del Valle, tá esperto e atento o Bravo. Bravo, mas é uma jogada perigosa. Ele tá bem impedido. Mais uma vez o time... Eles gostam de uma caneta e a bola, a bola, a bola fica um pouco mais veloz. Você jogou em 2006? O jogo vai mostrar, mas eles estão rapidamente tomando as posições que o técnico pede. Boa bola do Jadson. Romero pode bater de primeira? Bateu pro gol e o goleiro Farinhers fez a defesa. Ele podia até ter cruzado a bola, né? Eu acho que fica... O olho fica... O Milionários tá fechado o time do Corinthians. Recebeu na esquerda o Mangueiro. Fez o cruzamento. Del Valle. Perigoso lance limpo. Era o Fanu. Mas na hora de bater na bola, bateu muito mal na bola. A limpada foi boa. O chute. Saiu bem sem graça pro time do Milionários. Ele tira. Aquela pegada que... Podia querer jogar em tudo quanto é campo no campo. Menos a Leandro ele jogou. Encosta o Davi Silva, que é a bola do Domingues aqui no meio. Nele preferiu uma bola esticada e foi uma boa bola. Dominou o Del Valle, olhou pra dentro da área. Tentou o cruzamento para o Quinhones. Só que ele nem chutou e nem cruzou. Nas três, quatro jogadas que ele teve assim, a oportunidade de criar um lance... Fica esperando lá o cruzamento o Cadavid. Bateu o Davi Silva. Uma bola baixa que foi desviada com perigo pelo Delos Santos. Voltou. Henrique. Não, era bem isso que ele queria. Mas... Pelo menos... Deixa o time respirar e se preparar pra mais uma bola cruzada. Outra vez... Tem pressão o Milionários. Recebeu o Davi Silva. Mais um cruzamento. Esse é perigoso. Porque a defesa do Corinthians deixou chegar sozinho, sozinho, o Del Valle. E ele perdeu. Não pode dizer que ele perdeu o gol. Porque não estava muito perto. Mas ele perdeu a chance, pelo menos, de dar trabalho pro... Aí foi. Beleza. Envalia o abraço do Michael agora no juiz. Que o Zantra não resolveu terminar o jogo quando ela viajava. O Equatoriano Rodizambrando pra autorizar o início do jogo. A bola tá em jogo pra você ligada na Globo. Começa o segundo tempo. De Milionários e Corinthians, 0 a 0 no placar. Recuperou. Vem de novo com o René Júnior. Botou. Boa bola lá na frente pro Jackson. Arrumou pro Matheus Vital. Bateu pro gol. Chutou firme. Mas chutou pra fora. Pra você não tomar gols. Mas de vez em quando você tem que dar uma espetada. Tem que mostrar pro adversário que você tá afim. Olha o cruzamento do Quinhones. Foi boa bola. Grande bola para o Erfano. E ele chuta muito mal. Chuta pra fora. Ele recebeu um passe. O Christian, o Erfano. Pra aproveitar. Olha o Quinhones acertando o cruzamento. Aí caiu. E aí a jogada foi muito bem feita. O toque de calcanhar foi do Davi Silva. Vai pra cobrança o Jadson. A bola faz a curva. Sai o Balbueno. Não conseguiu. Henrique na trave. Uma pancada na girada do Henrique. Voltou a bola pro time do Corinthians. Outra vez o Jadson. Cruzamento feito. Quase um desvio. Contra o próprio gol. Depois fez o malabarismo ali o Domingues. Ele dá bronca em todo mundo. Mas foi ele que tirou do goleiro o S. É muito melhor o segundo tempo do Corinthians do que foi a primeira etapa. É muito melhor você ter sim uma proposta de doação. E esse risco que o Caio falou. Olha que boa tabela do Jadson com o Emerson. Tem uma chance monstro de fazer gol. O time do Corinthians. Bateu pro gol. O Jadson. A movimentação foi boa. Ele quer escanteio. E eles estão pedindo com muita ênfase no escanteio. Boa tabela. Ele até podia ter tocado por um lado e pro outro. Mas abriu, né? Abriu, bateu. E foi o escanteio.